O sucesso momentâneo de alguns jogadores do Flamengo na Copa São Paulo de futebol júnior desperta uma expectativa grande de alguns torcedores com relação a esses atletas e o incômodo quando esses torcedores percebem que eles vão ser vendidos, emprestados, negociados casos dos atacantes Peterson e Verton os dois estão saindo do Flamengo por empréstimo Peterson vai para o Atlético Paranaense Verton vai para o Santa Clara de Portugal jogadores que o Flamengo vai emprestar e que poderão ser adquiridos em definitivo por esses clubes que se interessaram pelos atletas afinal de contas, essa é uma boa política por que o Flamengo age dessa maneira? eu fui atrás a apurar junto a fontes rubro-negras para entender por que o Flamengo trabalha dessa forma e buscar os números que possam traduzir os resultados eventualmente obtidos pelo Flamengo com essa política de negociação de jogadores que são da base mas que chegam a uma determinada idade e não conseguem atingir um nível para serem utilizados na equipe profissional e tudo isso nesse vídeo que tem um patrocínio do Futebol Interativo vamos falar de gestão, isso mesmo, gestão da base para o profissional e você pode fazer um curso de gestão esportiva gestão de futebol no Futebol Interativo é o caminho para você que quer trabalhar com o futebol também pode fazer um curso de análise de desempenho os analistas de desempenho também são importantes para avaliar junto com o departamento de futebol como esses jogadores jovens estão se saindo e qual patamar que eles já alcançaram ou podem alcançar também você pode fazer curso voltado para a área de jornalismo, assessoria de imprensa, comunicação eu mesmo dei aula inaugural em um dos cursos do Futebol Interativo em 2023 foi bem bacana a experiência, galera bem interessada e se você quer trabalhar com futebol entre em contato pelos links que você pode encontrar pela descrição do vídeo na descrição do vídeo, aliás e também no QR Code que está na tela e quando você conversar com o pessoal do Futebol Interativo não esqueça de avisar que chegou até eles por intermédio do youtube.com.br é uma maneira de você também descolar um bom desconto na hora de fechar o seu curso, o curso que você vai fazer no Futebol Interativo que é o nosso parceiro então gente eu fui atrás das informações para entender porque o Flamengo trabalha dessa maneira vamos lá como é que funciona existem jogadores que o Flamengo não empresta de jeito nenhum ele quer aproveitar no time profissional ou já negociar se surgir uma grande proposta nesse patamar podem aparecer Vinícius Júnior e Renier por exemplo jogadores que já na base já estavam vendidos por muito dinheiro você tem também exemplos como o do Paquetá esse jogou no time principal depois foi vendido antes até de ir para a seleção quantias significativas 30, 35, 45 milhões de euros contratações feitas por Real Madrid Milan times importantes do futebol europeu e você tem aqueles que o Flamengo já incorporou ao seu alívio atual caso do Matheus Gonçalves do Cleiton do Igor Jesus do Wesley Vitor Hugo e era também o caso do João Gomes jogadores que vão para o profissional se projetam conseguem se firmar jogam e podem ser negociados ou não parecido com a situação do Renier o Flamengo trata o Lohan 18 anos esse desde os 15 e 16 já era muito comentado camisa 10 jogando a Copa São Paulo então o jogador que o Flamengo espera fazer dele um destaque que possa até ser vendido mas dando retorno técnico primeiro mas não vai se surpreender ninguém se ele for vendido como aconteceu com o Matheus França por exemplo que jogou poucas partidas e já foi para o Crystal Palace da Inglaterra o Rodrigo Muniz que o Rogério Senna resgatou quando estava emprestado no Coritiba fez muitos gols foi vendido para o Fula também da Inglaterra e alguns jogadores como o Yuri César o Otávio foi emprestado pode ser vendido o Natan que não jogava no Flamengo o Natan zagueiro não tinha oportunidade era a sexta opção da comissão técnica foi para o Red Bull Bragantino acabou sendo vendido posteriormente para o Napoli porque no Red Bull ele teve visibilidade ele jogou, evoluiu teve exposição e o Flamengo recebeu perto de 6 milhões de euros nesse pacote de venda e depois participação numa revenda do jogador o Ramon lateral não decolou teve algumas questões outras foi também vendido e o Flamengo calcula que de 2019 para cá faturou cerca de 200 milhões de reais com a venda de jogadores assim fora o Renier o Paquetá o Vinícius Júnior esses mais significativos João Gomes que atingiram aí casa de dois dígitos em milhões de euros então quando o Flamengo tem Verton e Peterson se destacando na Copinha a questão é esses jogadores atingiram um patamar que permita ao Flamengo aproveitá-los no time de cima eles vão jogar no lugar do Luiz Araújo do Cebolinha do Bruno Henrique vão ganhar a posição na disputa com o Gerson que pode jogar por ali ou de La Cruz a concorrência é muito grande então o Flamengo empresta os jogadores o Flamengo nega que tenha recebido proposta por eles aí de 5 milhões de dólares dos Estados Unidos que não houve isso esse rumor ocorre na rede social o Flamengo garante que não mas é interessante observar que de fato o torcedor às vezes fica um pouco empolgado com o que ele vê na Copinha mas a primeira fase especialmente que é quando esses jogadores estão em ação depois eles são requisitados para fazer os primeiros jogos do Campeonato Carioca já tem acontecido isso há alguns anos essa primeira fase vamos combinar tem times que são muito fracos então é mais fácil destacar o desempenho do jogador tem sido acompanhado pelo pessoal do Flamengo ao longo do ano inteiro na Copa do Brasil Sub-20 do Brasileiro Sub-20 do Carioca nas competições que exigem mais do que essa primeira fase da Copa São Paulo de futebol júnior então e na avaliação ele chega à conclusão que esses jogadores não conseguem penetrar no grupo principal com chance de jogar já o Matheus Gonçalves consegue tanto que foi emprestado a Bragantino porque o São Paulo não tinha muito interesse em utilizá-lo não demonstrava e agora voltou pode ser que o Tite seja mais aproveitado essa é a expectativa está mais amadurecido também então é importante entender como se faz a gestão de jogadores da base nem todo mundo vai ser aproveitado do time de cima nem todos tem nível para jogar no time de cima é claro que a avaliação pode ser errada aqui ou ali mas até que eles têm acertado bastante esses jogadores que saíram não me lembro de nenhum deles que tenha virado um jogador de grande destaque em outra equipe o Gumoro o Flamengo vendeu ninguém sente falta do Gumoro foi para o Atlético Paranaense depois de um empréstimo ao Coritiba por exemplo e o Flamengo já vendeu outros jogadores até como o Léo Duarte que jogou no time profissional foi vendido por 11 milhões de euros para o Milan na ocasião então o Flamengo tem feito bons negócios já fazia na gestão anterior e agora tem feito também a gente sempre critica aqui muitas decisões do departamento de futebol mas também tem que ser justo e tentar buscar a informação correta nesse caso específico me parece que é o único caminho eu lembro que o Fluminense há algum tempo ele tinha inclusive um convênio com outros países times de outros países e mandava jogadores para jogar a primeira divisão de países onde o futebol não é tão desenvolvido entendendo que lá seria melhor os jogadores poderiam se desenvolver morando em outro país aprendendo um pouco de outra língua outra cultura é mais desafiador profissionalmente do que jogar de repente na terceira ou segunda divisão num time brasileiro que atrasa salário de repente com gramado ruim e tudo mais o próprio Gustavo Scarpa hoje no Atlético revelado no Fluminense e que passou pelo Palmeiras e agora esteve no futebol europeu esteve durante um período num time dos Estados Unidos nessa espécie de convênio do Fluminense então é interessante observar como as coisas caminham no aproveitamento dos jogadores da base é claro que pode ocorrer de um jogador que hoje não se destaque a ponto de ser aproveitado um time profissional e no caso do Peterson e do Verton chegaram a participar de atividades com o time profissional na comissão técnica atual então eles foram vistos foram observados então quando você manda um jogador para um outro clube e ele estoura lá na frente isso pode acontecer em função de uma evolução mas no Flamengo ele vai jogar vai evoluir é muito pouco provável e outra coisa o contrato termina você vai manter todo mundo sob o contrato colocando um salário alto para ter uma multa alta e se proteger essa avaliação é muito difícil todo clube passa por isso mas eu entendo que o Flamengo tem feito até um trabalho interessante com relação à base já foi muito ruim hoje até que é interessante desde a gestão do Eduardo Bandeira de Mello tem sido assim e agora com o Rodolfo Landino é diferente acho que muitos pontos que a gente pode criticar o departamento de futebol do Flamengo esse não me parece ser um deles até que as coisas tem caminhado bem não significa que um jogador não possa estourar e num erro de avaliação claro eles podem errar mas tem acertado mais e o caso mais emblemático eu acho o do Natan que muita gente até hoje fala ah o Natan o Natan era um zagueiro que era a sexta opção repito sexta opção ia jogar nunca no Bragantino jogou teve oportunidade se destacou foi para o Nápoles até por um valor que eu achei até exagerado pelo nível que ele tinha alcançado Natan ainda é lá um jogador com muitos altos e baixos e que vai evoluir talvez consiga atingir o patamar ainda mais alto ainda mais jogando na Itália que é onde os zagueiros sempre foram muito valorizados e desenvolvidos então é isso tentando entender um pouquinho sobre o mercado nenhuma novidade procurei até fazer um comentário sobre um outro tema que eu acho que é interessante isso da base de aproveitamento de jogadores da base porque de fato tudo está parado o jogo de paciência continua para Léo Ortiz e para Vinha as duas prioridades do Flamengo nesse mercado da bola durante esse começo de ano de 2024 e você pode fazer curso de gestão esportiva para trabalhar com situações como essa quem sabe no Futebol Interativo acesse o link na descrição do vídeo ou o QR Code que está na tela veja quais são os cursos e não deixe de avisar para o pessoal do Futebol Interativo que você chegou até eles por nosso intermédio lembrando também os links na descrição do vídeo para o canal de cortes clube de membros curso online de jornalismo esportivo blog do Mauro César no Allsport e o Use 360 com os produtos do canal é isso valeu e saudações a ver Música 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 É difícil, campeões, agora vamos por a Libertadores.